A perspectiva para a campanha que se inicia hoje, dia 27, é de que haja muito respeito pelas mulheres, por a nossa chapa que é composta por duas mulheres, que querem o bem dessa cidade, que amam este povo e que vamos lutar para que assim a gente possa melhorar a qualidade da saúde, da educação, da infraestrutura da nossa cidade, incrementando as romarias que existem atualmente, passando a ter romarias de janeiro a janeiro. Isso é o que a gente deseja, um futuro próspero para todo o juazeiro e para toda a população. Duas mulheres para cuidar e amar este povo tão sofrido, mas tão trabalhador.